No próximo dia 3 de agosto, o prefeito municipal vai estar lançando o início das obras para este ano de 2022. Nós sabemos que algumas ações de obras já estão em andamento. Estas obras e também este lançamento faz parte de um pacote de obras. O prefeito municipal Fabiano Dalavalle vai estar realizando e falando sobre estas obras no próximo dia 3 de agosto, a partir das 18 horas, no ginásio de esportes do município de Itiquira. Estas obras fazem parte de um compromisso firmado com a população de Itiquira. Programas essenciais, lançamentos de obras, os pacotes são importantes para o desenvolvimento do município de Itiquira. Este lançamento acontecerá no ginásio de esporte. Na ocasião, o vice-prefeito estará lá também fazendo parte deste pacote de obras. O lançamento vai estar acontecendo no próximo dia 3 de agosto, no ginásio de esporte.